Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Graças a Deus! Hoje com um brinco certo? Pra quem não reparou no último vídeo, eu coloquei dois brincos diferentes, né? Peguei e aí coloquei, não olhei, preste atenção, os dois eram iguais, mas em tamanhos diferentes. Coisas de liso. Então, sou meio atrapalhada, vocês já perceberam, né? Não se incomodam mais. Aí, depois que eu vi que eu tava editando o vídeo, eu vi, eu digo, ah, não, agora eu posso estar assim mesmo. Enfim, mas dessa vez, hoje eu tô com o brinco certinho, tá? E hoje eu vou fazer a abertura de caixa do Boticário. No mês, na campanha 1 do Boticário, eu fiz pouco pedido, fiz logo no comecinho do ciclo. E depois eu fiz no último dia do ciclo, porque assim, é um mês difícil, né, pra vendas. Eu viajei e também não dei a revista, não entreguei pras pessoas e tal. E também a gente precisa deixar um tempo pra relaxar, né? Então, eu, esse mês de janeiro, fiquei assim meio descansada mesmo. E aí, no final, o pessoal começou a pedir a revista e eu peguei e fiz apenas um pedido. E chegou, hoje, já tá no ciclo 2, né? Então, chegou ontem. Aqui, separar aqui. Vou mostrar pra vocês. Tinha muita coisa em promoção. Eu até pensei em pegar, assim, muita coisa pra pronta entrega. Mas, gente, depois eu olhei, assim, eu digo, não, porque a gente fica empolgada, né, com essas promoções. E fica pegando pronta entrega. Então, eu quero eliminar essa pronta entrega que eu tenho, né, pra depois ficar comprando. Porque eu tava numa... De ficar, né, acumulando, acumulando. E não dá, né? Até fiquei tentada a pegar o My Lily, porque tá boato de que vai sair de linha, né? Alguém até me perguntou no último vídeo se é verdade, gente. Se é verdade, eu não sei. Mas eu achei muito estranho o fato dele vir no valor muito abaixo dos outros da linha Lily. E outra coisa, ele não mudou a bombinha. A bombinha do My Lily continuou a mesma, né? A do Lily tradicional e a do Love Lily, a bombinha mudou. E do My Lily, não, continuou, né? Então, eu acredito que ele vai sair de linha, sim. Não tenho certeza, mas tudo indica, né? Então, pra quem gosta, fica a dica. Então, gente, deixa eu mostrar aqui os pedidos. Eu peguei aqui um óleo de quinoa, óleo hidratante. Hidratação intensa e anti-envelhecimento. Diz que esse óleo é muito bom para as trias. A moça que pegou comigo, ela sempre pega. Diz que é muito bom para as trias. Esse que eu acho que eu amo esse óleo. É o ameixa negra, né? Que é muito gostoso, muito bonito. E tá me promoçando também, tá me dando preço ótimo. Geralmente, eu disse, né? Janeiro, as melhores promoções do Boticário é em janeiro e em agosto. São as melhores, gente. Pode ter certeza. Os preços vêm bons mesmo. Aí eu peguei o Omni 3. Aqui é tudo de cliente. Não peguei pronta entrega, como eu falei para vocês. Não peguei nada de pronta entrega. Aqui também, de cliente. Essa casinha é uma gracinha, né, gente? Da linha Bout Baby. Uma graça. Vem aqui. Deixa eu ver o que vem aqui nessa caixinha. Vem. Sabonete líquido. Uma colônia e um sabonete líquido. Olha que graça, gente. Para dar de presente. Para o recém-nascido, né? Uma gracinha. Lindo mesmo. Eu tenho a mesma cliente. Ela sempre pega esse conjuntinho para dar de presente. Muito, muito fofo. Ai! Aqui peguei também de cliente um Lily. Pôs de parfum. Eu nem sei se veio com a bombinha nova. Mas, geralmente, eles colocam as antigas para sair primeiro, né? Deve ter que ser da antiga. Aqui também, o sabonete líquido. Da linha Bout. Agora, essa linha eu vou dar para comprar e deixar a pronta entrega quando estiver em promoção. Porque, às vezes, alguém me procura aqui. Alguma coisa para aniversário, para dar de lembrança. Essas coisas assim. Esse kit também estava bem legal. Um texto bem bacana. Aqui é um kit nativo spa. Uma loção hidratante lixia. E hidratante para as mãos. Também é bem legal, né? Para dar de presente. De última hora também. Essa era para pegar mais. Que até eu vi que estava... Era o último ciclo. Mas, esse eu não quis arriscar, não. Aqui um kit Lily. Esse kit Lily, deixa eu abrir a revista aqui para mostrar para vocês. Ele é bem legalzinho, esse kit Lily. Também é legal para dar de presente. É uma poção de presente bem bacana. Quem não gosta de Lily, né? Muita gente gosta dessa linha Lily. Então, assim. É um presente bem legal. Deixa aqui. Está aqui, ó. Ai, não sei se dá para ver por causa da claridade, gente. Aqui. Este. Ah, está bem claro. É, vem uma caixinha. Aí vem... Vem o creme acetinado. De 75 gramas. Vem o desodorante hidratante para as mãos. De 50 gramas. É, um Lily ou de Pafan. De 10 ml. Agora em spray. Que ele era em... É... Em roll-on. Agora em spray, né? Tem isso que dá para ver. Aqui, assim. Esse kitzinho aqui, ó. Agora dá para focar. E o Manu está passando aí na frente. Aqui. Esse daqui. Ela passou, abaixou. Quase dá sombra. Então, bem legal esse daqui. Estava no preço bom. Também estava em promoção. Também de cliente. E essa cliente minha, ela sempre, quando ela tem promoção, quando ela tem algum aniversário, assim, de última hora, ela me manda um WhatsApp. Me socorre. Tem alguma coisa aí. O que é que você tem aí? Então, sempre tem alguma coisa. Eu gosto de pegar essas coisas porque ela gosta, assim, de estar presente. Quando eu dá esses kitzinhos, né? Assim, bem legais e não são tão caros. Aqui tem dois floratas. Eu até falei no último vídeo, né? Que as pessoas continuam comprando florata, né? A linha florata. As pessoas gostam muito, apesar de... Não está igual, né? Aquele... A primeira versão e tal. Mas o pessoal sempre compra. Estava em promoção também. Dois floratas, esse é o blue. Aqui, dois floratas gold também. Aqui também estava em promoção, gente. Eu quase peguei pra mim. Só que depois eu desisti. Eu tive que parar com esse negócio porque está em promoção. Eu tenho que pegar, tenho que fazer backup. Uma... Preciso usar os perfumes que eu tenho aí porque, assim, é muito, muito perfume, né? E, às vezes, assim... Até pra desapego não... Não... Não é vantagem. Porque, às vezes, pra pessoa que vai pegar, o frete está muito caro. Então, às vezes, não compensa. Às vezes, o perfume está até com preço bom. Mas aí, quando você vai ver o frete, tem lugar que o frete é 60, 70 reais. Aí, realmente, não compensa. Aí, fica difícil. Então, eu quero usar os perfumes que eu tenho aqui. Por mais que eu ame, mas eu não vou fazer backup dele agora. É o Coffee Woman Duo. Esse é de cliente. Esse daqui também é de cliente. O Man e o Woman. Eita. Aí, vieram aqui, gente. Olha. Olha a quantidade de produto que eu peguei. Olha. Três sacolinhas, né? Três sacolinhas. E vieram essas sacolas grandes, assim. Duas grandes. Eu não entendi por que. Nunca vem, né? Geralmente, deslanda essas sacolas grandes quando vem kit. Aqueles kits de Natal, dia das mãos. Aí, vieram três sacolas grandes em uma. Dessa mãe, normal. E veio a revista, né? E também tá recheada de promoção. Essa é o ciclo 2. Tem muita promoção. Tem o lançamento do novo árbol. A linha The Leite, né? O lançamento. Eu senti lá no Central. Eu fui fazer pedido, gente. Eu tenho um problema com o boleto, né? Tenho um problema seríssimo. Eu perco o boleto. Porque é uma facilidade enorme. Aí, eu fui fazer pedido. Inclusive, clientes já me pediram esse body special hidratante da linha The Leite. E, gente, quando eu chego lá, que eu vou pro caixa, aí a menina diz. Tem um boleto em aberto. Não, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Eu disse, eu paguei. E eu fico, eu lembrava que dia, acho que dia 25 ou 26 tinha um em aberto. Eu paguei. Eu sabia que ia vencer dia 26. Só que tinha vencido um dia 25. E aí, meu Deus, não é possível. Eu paguei, eu achando que era do dia 26. Aí, cheguei em casa que eu vi que realmente o boleto estava em aberto. Quer dizer, o resultado tem que deixar tudo lá. Não fiz pedido. Eu não faço mais pedido por boleto. Só no cartão. Porque eu não escrevi por cartão, já sei a data, né? Mas boleto. Eu perco o boleto com a facilidade. Às vezes, eu guardo o boleto. Pensando, né? Digo, vou botar aqui. Porque aqui eu sentar, não vou perder. Já perdi. Quando eu procuro, cadê? É um problema, né? Aí, acabei não pegando essa linha de leite. O body splash eu achei gostoso. Mas, assim... Eu estou evitando comprar. Então, assim... É gostoso, mas é naquela vibe docinho. Muitos que eu tenho aí, gente. Então, realmente, não tenho... Não vou pegar, né? Não é que eu não gostei. Eu até gostei do cheiro. Mas... Eu estou com vários perfumes. Frescos, perfumes... E eu estou dando uma enjoada. Um pouco de perfume doce. Então, acho que foi isso também. Mas ele é muito gostoso, né? Proposta de body splash eu apliquei no braço e tal. Não durou muito, mas, assim... É um body splash, né, gente? Então... Eu não pretendo pegar. Então, assim... Tem muita coisa aqui em promoção, né? Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Todos os perfumes da linha Lili mudaram o borrifador. Tá vendo? Aqui, o tradicional. Tá com o borrifador. Já novo, né? O Lili tradicional, né? Mais a bombinha. E... O Lili continua como bombinha. Então, isso é, pra mim, mais um indício de que, realmente, ele vai sair de linha. Eu acredito. Estou ouvindo comentários, né? E... Acredito que, realmente, ele vai sair de linha. Geralmente, ficam dois Lili na linha, né? Não fica três. Quando lança um, sai outro de linha. Então, é isso, gente. Espero que gostem do vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.